Vamos saudar, olha! Bolsonaro, Bolsonaro aqui, olha! Parabéns, pessoal! Parabéns! Deus te abençoe, oramos por você! Abençoe por você, Bolsonaro! Aqui, olha! Pessoal, muito obrigado pelo apoio! O apoio de vocês é muito importante, emociona! Parabéns, pessoal! Parabéns, pessoal! Vamos juntos! Parabéns! 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 Deus abençoe, Bolsonaro! Deus abençoe, Bolsonaro! Deus abençoe! Deus abençoe! Deus abençoe, Mito! Deus abençoe! Deus abençoe! Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Deus abençoe! Presidente, fazer uma pergunta, presidente! Sobre a manifestação que vai ter em prol do Brasil, né? E do seu governo! Domingo, a gente tá indo à rua pra tentar botar o Brasil no trilho e ajudar o senhor a governar esse país! O que o senhor tem pra dizer aí? O FON é um movimento espontâneo! Não tem, pelo que eu sei até agora, a iniciativa de um parlamentar, se nem que tem muitos parlamentares que vão participar também! Entre eles, Felipe Barros, tá aí, ó! É uma pauta definida, nada que fira a lei, é uma pauta democrática que visa aí dar um recado, né? Pra todos aqui no Brasil, que se nós nos unirmos, nós todos, nós, eu, chefe de executivo, parlamentares, vocês, povo, nós temos como mudar o destino do Brasil!